Eu não vou fazer isso, mas não vou. Eu quero mais ou menos. O outro é o que é a pessoa que fazia, está que fazia a pessoa e a pessoa que fazia. Você me enverra a pirária? Você me enverra como você pode. Você me enverra como um filho. Eu me enverra como um filho. Você me enverra como um filho. Você me enverra como uma esposa. Você me enverra como um filho. E aí, vamos lá, vamos lá. Eu quero saber quem tiver, se precisar, kommer a ser que o Senhor está veneno. O Senhor está veneno e não deixando isso, Este é o Senhor. Essa é a nossa casa. Agora, eu vou falar sobre Jesus. O Senhor está veneno de mim, Deus está veneno. Eu não falo o que o Senhor está, mas eu não falo, Positive, Eu não falo o que a gente está, a gente está, e a gente está curando. Música Na umezenganja wajagutee chilezu kwa wano munu gukura maintenance ya inzu ya we Aka gufashamune instalasyo Nzaba anu wabikura neza Abo ni Electrical Solution Company Bajari jiswizo kuli services ya mashanyarazi na amazi Enterinete Ndete nizo kurindinguwa njiku mazu yatu Ukanu wanjaro gukura maintenance ya mazu Wakajirichiwa rovihara echo kuguriswi kore shop ya mashanyarazi Ni jamazi wa chenderabjousi Witinda basa nganu mga chile uka ajisozi Kumuanda wakeje magana 3,5,5 Wana wama gara kuli zeru kari ngu munani Gatandra tulimwe kari ngui Gatandra tu kane 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 ONU Samaxan actua Notatuh Kuga ink wizard Vasima tarikara poto mwany Tuka bangade katu kasabodenimbabazi K ku honguugiza ngoo Homaingia muane ni kuatari avumutokliku wvge Mainisho kita tatu kasubARR Innovation Tokagira konoore nyemoto Baka Somi jammeri maana, watatuhu Tou losamutumu paku bok scentukio hongu ni lat trained Amém. 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 O que é que se ele é? Que se ele for? Porque se ele for? Se ele for, se ele for, embora ele for, se não for, para que se ele for, se ele for, Então, não há erro. Ele não faz bem sua própria estar aqui. Ele se faz bem agora. O que ele passou do professor? Mas ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu falava monkey. Ele se tornou a dor. Fala péssievale. Ele era humano. Amém. 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 Nós vamos lá. Nós vamos lá. Aleluia! Seu nome de Salomo é o mesmo que nós vamos lá. se eu vi, se eu vi, e isso era um outro avião que vi, de fato, que vi, por quê? Por quê? Querem ser vindo, por quê? Por quê? Como é o caso? Você quer dizer o amor de Deus? O que é isso? 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 Nós te agradecemos, Senhor, por esta melhor oportunidade de este edifico, tão impecável, impressionante e precioso. Eu lanço um crio de alarme para que o mundo mais longe seja o coro de tudo que você está fazendo profetizado. Sério de tudo que você ainda deve operar miraculeusement. A razão por que eu me inculso de sua face. Eu imaginei, para que eu possa se relançar através de esta pria. Você quer que eu possa durar para esse público presente. Você fez um milagre. O dinheiro e o montagem que foram utilizados para construir este edificio resta innombrable. Mas o grande segredo que você pode operar são nossos coros que devemos te honores até a fim de pique. Eu estou tentando de cair, de interromper todas as missões satanicas, diabolicas, que se apresentam malignamente, ou secrétamente. Eu estou tentando de fazer esta pria, através de esta pria, tudo que devemos nos comprometre. sobre o que você devemos operar. Eu lanço esta pria para que você possa eliminar todos e cada um de nós. Para que nós possamos te ver através da palavra de Deus, que havia te feito chair, pleine de grâces. Nós temos contemplado a sua filha, que veio do Pai. Eu sou um homem muito simples, não merece mesmo dizer o que seja que seja que seja mas com a autoridade que você me fez, eu estou seguro de conseguir lá onde eu ia completamente que você me fez. Eu estou seguro que você devemos operar este dia. Você não esquece de não esquecer. Você nunca pode programar um plano, um plano, um plano, um plano, um plano, um plano. No nome de Jesus Cristo de Nazareth, eu ridiculize! Eu estou tentando de desir, eu estou tentando de destruir, de fogo, toda uma imaginação que devemos nos distrair de uma maneira ou de outra através de esta Assemble. eu estou ouvindo que você devem operar. No nome de Jesus Cristo domos a mises. Amém. Esse é o que existe para vocês. Não é não é, não é queixe, Não é queixe, não é queixe, não é a commande, é queixe, não é, não é a chance Não é queixe, não é queixe-me, não é queixe-me não é queixe-me. Não é queixe-me, Muzafiri uli enjiani Watamani nyumba ya baba Sikiliza sasa makengele Yapigwayo ukoju uko etu Uhu, taku wako uko Katika muku tano wawakri Uko minguni kwa raha, ipitayo ufahamu Uhu, utaku wako uko Imanima, katika muku tano wawakri Uko minguni kwa raha, ipitayo ufahamu Imanima, katika muku tano wawakri Sikiliza sasa makengele Yopigwayo ukoju uko etu Imanima, katika muku tano wawakri Imanima, katika muku tano wawakri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto